Lembra dos VNTs novos e parados de Cuiabá? Pois bem, o governo da Bahia parece que acertou a compra deste material rodante. Vamos falar sobre isso aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Renato Lobo, você está no Via Trollibus, um canal especializado em mobilidade urbana e transporte coletivo. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, confirmou a aquisição de todos os trens do extinto sistema de VNT de Cuiabá. Extinto que, na verdade, nunca saiu do papel, infelizmente. Durante uma entrevista à imprensa, nesta semana, o governador explicou que a transição só foi realizada após uma avaliação completa do material rodante pela empresa responsável pelo sistema metroviário de Salvador com a volta do Tribunal de Contas da União. O governador também destacou que a Companhia de Transportes do Estado da Bahia e os profissionais do TSEU aprovaram a compra. A avaliação revelou uma depreciação de 30% do valor original do material rodante, mas constatou que todos os componentes estão em perfeito estado de uso e esse material rodante foi produzido pela CAF e do modelo Urbus. Apesar de terem sido adquiridos há 10 anos, a empresa considerou que os 280 causos estão em condições ideais para serem operados pelo sistema de VNT que está sendo construído, que vai começar a ser construído na capital baiana. A frota tinha sido comprada para Cuiabá, mas o governo local descontinuou esse projeto, abre aspas aqui, para o governador. É multidão em torno disso, da mesma forma acompanhada pelos técnicos do governo Dilma, do Sul e técnicos especialistas do Tribunal de Contas. Os tribunais de conta também ofereceram análise, porque eles não aprovariam qualquer tipo de acordo de compra se o parecer técnico da área deles não tivesse condizente com o que nós estávamos propondo. Então nós estamos prestes a fechar esse acordo e assinar o documento final. Bom, Bahia, o governo do estado da Bahia contratou empresas para construir três tramos do VNT de Salvador. Lembrando bem que havia um contrato firmado com uma empresa que construíra um sistema de monotrilho. Esse sistema de monotrilho não saiu do papel. O governo da Bahia teve que romper o contrato e agora já contratada a obra de um VNT e pelo visto vai ser VNT mesmo, né? Porque o antigo projeto eles chamavam de VNT, mas na prática era um monotrilho. E agora terão esses trens que você está vendo aí que foram adquiridos há 10 anos por sistema de Cuiabá, que não saiu do papel, que as obras foram paralisadas. Pior agora, as obras estão sendo desfeitas e num lugar que está sendo consumido um corredor de ônibus. Eu não tenho muitos dados a respeito desse corredor de ônibus, mas já vi que tinha algumas coisas estranhas, no sentido assim, que iriam colocar ônibus, alguns ônibus no lugar, que não supeririam demanda. Enfim, eu não estou muito por dentro dessa questão do VNT de Cuiabá. Mas foi anunciado um corredor de ônibus no lugar, né? De Cuiabá. E esses 40 veículos, são 40 trens aqui, ficaram sem uso, sem terem nunca levado passageiros. E agora me parece que a Bahia vai adquirir esse material rodante. que, bom, mostra então que a Bahia já tem obra contratada e já tem material rodante para a instalação desse VNT de Salvador com esses trens produzidos pela TAF. É isso, pessoal. Essa é a notícia que a gente tem a respeito desse eixo de transporte lá na Bahia VNT de Salvador, já com os veículos, digamos assim, alocados ou já com os veículos que serão usados nesse sistema de transporte. É isso, pessoal. Essa é a informação que a gente tem nesse vídeo aqui no Via Trollibus. Vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço.